Trazer já pra cá de volta Alexandre Borges, vamos repercutir um pouquinho dessa pesquisa, Alexandre, votos válidos, portanto, deixa eu pegar aqui de novo, porque eu acabei de trazer o número e já não me lembro, 50,4%, 49,6% é o dado da Paraná Pesquisas. Olha, Stephanie, bom, segundo o data borges, o Flamengo já é campeão da Libertadores, mas a margem de erro é só 2%, enfim, falando sério, os institutos de pesquisa estão convergindo para uma leve vantagem do presidente Lula, o Instituto Paraná dá um empate técnico, porque esse número é empate técnico, você tem margem de dois pontos e uma diferença muito pequena entre os dois, mas outros institutos dão uma diferença um pouco maior, três, quatro pontos, dependendo do instituto, mas todos dão, todos os institutos, pelo menos com alguma tradição, com alguma respeitabilidade, dão alguma vantagem para Luiz Inácio Lula da Silva, isso quer dizer que a eleição está resolvida? Não está, mas ela tem uma tendência, ela, se a gente precisasse fazer uma aposta, hoje Lula tem uma ligeira vantagem, muito pequena para se bater o martelo e falar que está resolvido, o que inclusive mostra em outras eleições para governador que ainda estão no segundo turno, também se tem quadros muito indefinidos ainda, mas para presidente, o que a gente vê é que todas essas quatro semanas desse período entre primeiro turno e segundo turno, que foram enormes, você teve as duas primeiras semanas mais vantajosas a Bolsonaro, com boas notícias para ele, com a militância engajada, com a campanha bem-humorada, dizendo vira-vira, vamos virar e tal, e as duas últimas semanas, as mais recentes, a semana passada e essa, foram mais favoráveis a Lula, menos por mérito dele, mas por erros e problemas da própria campanha de Jair Bolsonaro, mesmo assim, isso não gerou nenhum abalo sísmico nos resultados, porque ontem eu conversava com o dono, o diretor de um instituto de pesquisa conhecido e ele me dizia o seguinte, eu perguntei para ele, você acha que o debate de hoje à noite vai mexer com as pesquisas? E ele falou assim, olha, se nem Roberto Jefferson jogar granada na polícia, mexeu com pesquisa, nada mexe, e realmente a gente tem aí um histórico de eventos muito dramáticos acontecendo quase todo dia, e declarações que repercutem na hora que todo mundo fala, você teve essa tentativa mal sucedida de se adiar às eleições, com essa história muito mal contada das rádios, que os próprios autores da denúncia já estão dizendo, não, vocês me entenderam errado, não é bem assim, e já estão pulando fora do barco, porque viram que realmente não tinha o mínimo de consistência a denúncia, então, no final das contas, você não tem hoje uma grande mudança do que se viu no quadro do primeiro turno, Bolsonaro cresceu porque você vê um crescimento orgânico dele já há um tempo, que pode se relacionar ao auxílio emergencial, o auxílio Brasil que vai chegando a algumas famílias, isso vai virando alguns votos, mas ainda é um processo orgânico, não muito rápido, não muito radical, e talvez não tão rápido a ponto de virar até amanhã, por isso até que se entende essa agenda de adiamento das eleições de muitos bolsonaristas, como o próprio filho do presidente Eduardo Bolsonaro, essa semana, falou abertamente, você teve deputado federal, você teve senadores da república falando aberto e diretamente em adiamento de eleição, o que obviamente é uma prática golpista, antiliberal, anticonstitucional, ante tudo, e até os próprios proponentes viram isso, viram que pegou muito mal, o presidente quando convocou aquela coletiva de imprensa, chamou todos os ministros, quase nenhum foi, mesmo seus próprios ministros não quiseram serviço ao lado dele, no que poderia ser uma escalada ali, golpista na declaração, então o que você tem de quadro hoje é uma eleição aberta, um resultado totalmente indefinido, a gente sabe disso que a gente é abordado por amigos, família, o dia inteiro, por todo mundo, e aí quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem diz que sabe, está mentindo, não dá para saber nesse ponto ainda quem vai ganhar, mas se a gente tivesse que fazer uma aposta, Luiz Inácio Lula da Silva tem uma leve vantagem. Obrigada Alexandre Borges, a gente volta a se falar ao longo deste sábado.